O karatê é uma arte marcial que surgiu no Japão e se desenvolveu sobre influência de artes marciais chinesas. Na prática dessa modalidade de esporte, é feito o uso de socos, pontapés, golpes de joelho, cotovelo e técnicas com a mão aberta. Não era permitido usar qualquer tipo de armas e as pessoas que moravam naquele pequeno vilarejo tiveram que fazer um modo de defesa que não utilizasse de armas. Então, o karatê nasceu basicamente lá como uma coisa não muito linda, era mais somente para a sobrevivência. Com o passar do tempo, foi se mudando as regras, foi se mudando, o povo foi se civilizando um pouco mais, então começou a se mudar. Até que veio o mestre Genshin Funakoshi, que nós temos a imagem dele bem ali na parede, ele criou um método diferenciado, mudou alguns ideogramas, que os antigos ideogramas significavam mão antiga ou mão chinesa, que ele mudou e colocou o ideograma novo. Que se chamava kara, karatê, que significa mãos vazias. Depois, com o tempo, adequou-se mais um ideograma, do, que ficou karatê, do, caminho das mãos vazias. Isso é que significa a palavra. O karatê proporciona muitos benefícios para o corpo, mente e espírito. Para o físico, é uma ótima opção para fortalecer o coração, ossos e músculos, auxiliando também na resistência, na coordenação motora e visual. Não só os benefícios físicos, né, ou seja, que vai melhorar a sua saúde, respiração, postura. Se a pessoa quer perder peso, vai perder peso sim. Se a pessoa quer melhorar o seu modo de andar, de se portar, tudo isso vai melhorar. Também, por ser uma parte de luta, a pessoa vai se sentir mais segura. Não só segura fisicamente, mas também psicologicamente também. E eu acho que a parte principal, que é do karatê, que é a mudança no caráter da pessoa. Essa arte marcial é uma ótima modalidade de esporte para ser ensinada às crianças, pois a disciplina e o respeito estão presentes nos momentos de seus ensinamentos. Eu acredito que a partir dos três anos de idade é uma idade excelente para começar. Já vi pessoas começando até com mais idade, nem permitido. Mas pode mesmo começar mais novo, mais velho. Isso é que o karatê busca, a mudança no karatê. Isso que eu acho que é a principal mudança e a principal virtude do karatê é essa. E quem conhece essa arte marcial, passa a praticar e rapidamente usufrui dos benefícios. Comecei a praticar o karatê para sair do sedentarismo, que é que a gente trabalha tudo, a gente trabalha além do corpo, a gente trabalha também muito a mente, a gente aprende a ser mais paciente, mais calmo, mais tranquilo. Então, para mim, isso se torna um esporte completo. Trabalha corpo e mente. Eu sempre gostei muito de luta, então eu já fiz algumas e o karatê foi o que eu mais gostei. Por isso que eu pretendo continuar. E os benefícios para você como mulher? Eu gosto muito tanto da defesa pessoal quanto da resistência física que eu pego, que a gente pega por causa dos exercícios. E aí E aí E aí